Fala aí meus amigos, tudo bem com vocês? Sou o Flávio Guita Base do canal Aqui Se Faz, Aqui Não Paga Que nosso Pai Eterno te abençoe gente, trazendo muita paz sobre a sua vida A gente está muito feliz porque o conteúdo hoje é muito top Então você que ama o nosso canal, você que torce pela gente Você que acredita no que a gente tem falado Ó, já ativa o sininho e compartilha que é dica muito top Imitando madeira, faça você mesmo e o legal Você vai aprender a fazer a forma e a cor A gente já está criando, então já te convido a seguir o canal Ela que se faz, que ela está trazendo todas as técnicas de pintura Gente, está aqui ó, o seu molde caseiro De forma de efeito madeira Aqui ó, madeirinha de parte Onde você vai cortar e vai fazer parafuso Ó, quatro parafusos, só tem que tirar a forma de L Eu vou te mostrar A minha esposa botou no canal dela Você pode fazer essa pintura aqui, muito linda Tá, está aqui a placa para que ela faça para vocês amanhã Eu acho que ela está botando Esse aqui, eu fiz mais um pouquinho rústico Claro que eu não botei né Eu não passei verniz ainda Mas olha isso gente Uma placa de gesso 3D Caseira, imitando madeira Onde você pode fazer até um metro Vou te falar a quantidade e espero que vocês gostem 70 por 30 Aqui ó, feito com carimbo, com rolo A cor você vai escolher Com nó carvalho Que eu faço no deck da piscina Esse aqui é carimbo sem nó E vou lá dentro no quartinho pegar O madeira de demolição Esses são os rolos, desculpa E dá para fazer também com carimbo Então eu vou fazer dois desse E vou fazer um com carimbo para que você veja Gente, é muito legal Flávio, o que eu preciso aqui ó Madeirinha de parte Isso aqui não precisa nem você comprar Se você passar em loja Em lugares aí né Que tem pallet Beira de estrada As réguas ficam soltas Então você pegou duas réguas Você já faz uma forma Se você comprar um pallet Você vai fazer aí 20 formas Para você fazer vários modelos Gente, quem se adianta a governa Pega a visão É algo muito legal Aqui ó Cortadinha Cortei ela a fila por quê? Porque tem espessura Já vou te falar de antemão Não aconselho Né Que você faça maior Que um metro Por quê? Porque quem faz a maior As maiores Eu já fiz aqui em casa Vou colocar a foto aqui ó Então Eu não estou inventando isso agora né Eu já uso essa técnica É quando você trabalha Com uma régua maior O que acontece Ela tem a facilidade De empenar maior Tá Então faça menor Essa aqui tem 80 centímetros Eu achei que ficou legal Com uma espessura De dois centímetros Ou de um e meio Então ficou bem legal Tá Então aqui ó Cortei a madeirinha Tá Nós temos aqui ó Um parafuso aqui Um parafuso aqui Um parafuso aqui Um parafuso aqui Só isso Então madeirinha de pallet É isso tá Eu uso uma Parafusadeira Porque facilita Na hora que for desmontar Vocês vão ver aqui ao vivo Tá Então Quatro parafusinhos Acabou de usar Vai vir aqui ó Pronto a prafusadeira Pronto A base Como você faz a base Você pode fazer De três maneiras Mas geralmente O que eu faço Vocês vão aprender Eu coloco embaixo Uma borrachinha de EVA Você sabe o que é Aquelas borrachinhas de criança Que faz trabalho em escola Forra a tua mesa Aqui eu estou forrando Com o próprio Com a própria Manta vinílica Que eu tenho aqui Então coloca aqui Para não agarrar na mesa Já fiz em cima De mesa de vidro Em cima de mesa de mármore Mas o legal é que você Bota isso embaixo Que para desmoldar Vai ser muito fácil Vamos lá para a mistura E vamos lá para o desenho Flávio O que você está usando De mistura Gente É a primeira vez Que eu estou fazendo Esse modelo aqui Então a gente vai calcular Primeiro Em cima de três litros De água E eu vou te dar Toda a medida aí Isso é para te abençoar Acredito Você fazendo isso aqui Você decora a sua casa Pode fazer algo Para ajudar a combater a umidade Não é que vai resolver a umidade É um paliativo Para durar um tempo Na sua casa E se depois der problema Você faz de novo Aqui em casa Sua prova viva disso Deu certo Então tudo isso É macete Então vamos lá Para a mistura Tamo junto gente Que vitória Glória a vocês No nome do Senhor Valeu Amigos vamos lá Então gente Estou fazendo a mistura De gesso e cimento Naquela proporçãozinha Que eu sempre faço De 80% gesso E 20% cimento Flávio Qual é a medida Dessa forma Então anota aí 27 cm de largura E tem 70 cm de comprimento Você pode fazer Até 1 m Tá Então eu Centímetro É espessura Flávio 1 cm e meio Quanto que você gastou Gastei 2,7 kg de gesso 300 gramas De cimento Totalizando 3 kg E coloquei 2,7 kg de água Tá Então essa forma No total aí Vai dar 3 kg Somando gesso e cimento E 2,7 kg de água A largura Você faz do jeito Que você quiser E o tamanho Eu aconselho Que seja até 1 m Show de bola Então a primeira coisa Que você faz É isso aqui Estou com um pouquinho De pedra no cimento Estou apertando bem Então você vai selar Como eu não tenho Nada embaixo Assim Uma borracha Não precisa também Então qual é o objetivo A gente joga um pouquinho De gesso Pelas beiradas Para selar Tá Então primeiro A gente neutraliza As bordas dele Todinha Vocês vão ver E depois A gente vem jogando A parte mais Jogando a maior quantidade Então vou mostrar Para vocês Tirei o balde E é bem tranquilo Tá gente Vamos lá Tranquilo Se você jogar só na borda Não precisa nem passar o dedo Eu jogo no meio Tá vendo E espalho Para Espalho para os cantos O que isso vai acontecer Isso já vai fechar Esse gesso que está aí Ele vai secar um pouquinho Mais rápido Do que está no balde Por causa da menor quantidade Tendo contato com o ar Então já neutralizo Porque quando eu jogar Não vai vazar Ah Flávio Vazou um pouquinho Tem que levar em conta Que eu cortei Essa madeirinha de pallet Eu cortei de qualquer jeito Mas se você cortar Alinhadinho Você não vai ter dor de cabeça Então joguei Espera aí Em torno de 15 segundinhos Dou mais uma mexidinha 2 litros e 700 de água E totalizando aí 3 quilos Botando 80% gesso E 30% cimento Se você quiser fazer só de gesso Pode fazer sem problemas Ok? Então vamos lá Que eu vou encher Aconselho a vocês Fazerem aí Na espessura de 1,5 cm E encher até a borda Fica uma placa forte Flávio Eu posso fazer Com 1 cm Pode? Mas faça aí Uma experiência Eu fiz com 1,5 cm Então vamos lá Aí eu vou jogando Você pode jogar Com balde direto Não tem problema Se você encher A borda todinha Fica legal Que você já passa Uma régua E fica bem cheinho Como eu estou fazendo o teste De repente pode faltar Um pouquinho de gesso Mas depois Fazendo o cálculo Aí depois A gente consegue Descobrir que realmente Dá aí Em torno de 2,7 cm de água E 3 kg de total de pó Aí a gente bota Gesso com cimento Fechou? Espalhou Então aí a gente vai Dar uma alinhadinha Com a régua Ou com alguma Desempenadeira Lembrando que isso É uma placa de madeira Tá gente? Então se você quiser Mais bonitinho Você pode fazer De outra maneira Eu estou fazendo Para ensinar E dessa matriz Aí você consegue Fazer outras placas Tá? Aí eu dei uma alinhada Com uma desempenadeira Ela é bem larga Tá? Então você pode fazer Com a madeirinha Como eu disse para vocês Se sobrar Um pouquinho em cima Você passa a madeira assim E de uma ponta A outra Fica lisinho Tá? Flávio E que hora Que eu passo o rolo? Presta atenção Então você passou Você vai esperar Em torno de 20 segundos 30 segundos E você vai passar o rolo Tá? Pode passar também Desmoldante no rolo Não tem problema Esse aí É uma parada de chinelo Caseira Então vou aproximar Para que você veja Olha como que isso é bonito Gente Olha o detalhe disso Ó De um lado A outro A gente faz o friso Isso é opcional Tá? É uma técnica Que nós criamos Mas nem toda madeira Tem esse aí De máquina E agora o rolo O rolo Não precisa nem apertar Você vai apoiar E vai puxar Observe Que suja o rolo Muito pouco Tá? Acabou aí Você vai lá Vai lavar o rolo Então vou aproximar Para que você veja Como que isso ficou perfeito Amigos Olha a perfeição disso Você pode pintar Da cor que você Acha legal Olha a perfeição disso Então técnica de pintura Eu sempre falo Fica a seu critério Mas não tem Nada que faça Uma realidade Assim como esse rolo É o que eu te falei Além de argamassa Você pode fazer outras coisas E agora Gesso e cimento Olha que perfeição Tá fervendo a placa Tem seis minutos Para você entender E vocês viram aí Como é fácil Gente Isso é maravilhoso Você tem a possibilidade De fazer Diversos efeitos Vou colocar aqui Com placa de gesso E isso aqui é bem legal Tem uma diferença De você fazer uma textura Direto na parede São técnicas diferentes Ela fica ressaltada Então é como se fosse Realmente um piso Na hora de encaixe É junta seca Não precisa rejuntar E a gente fica muito feliz De estar compartilhando Eu já fiz esse vídeo Anteriormente E estou trazendo Para vocês aqui O Edson Nosso algodão De nove carimbos Então para que você saiba Que você pode fazer Vários modelos Muitos vários Cores variadas E por aí vai Tá Olha Deve ter aqui A gente está falando Em um minutinho Oito minutos Tá Vou desparar Fazer devagarzinho Né Deixe em média De dez minutos Tá Tiro dois parafusos Tá gente Eu só tiro Dois parafusos Eu só tiro aqui Tiro aqui E aqui Tá Ó Já saiu Já saiu Café com liso Aí Muito fácil Ô meu amor Tá fazendo aqui Vem cá Vem cá ver Você que é minha É minha sinistra Gente Segue o canal Ela Que se faz Tá Aqui ó Você viu por que Que eu faço aqui O negócio Quando vaza Vaza muito pouquinho Né Vou passar o carrinho Olha como é que sai Pegado o plástico Olha essa peça Olha mais Já vou fazer Gente Olha essa peça Linda né Se você quiser tirar um pouquinho Desse ressalto Só passar aqui uma desempenadeira Que sai uma espátula Tá Mas olha isso Bonito né Perfeito Muito bonito Perfeito Alinhadinha Né Aqui alinhadinha Né Flávio Se der bolinha Não tem problema Natural da madeira Mas não tem nada né Tá vendo gente Então Espero que vocês gostem Agora vou Fazer a pintura aqui Rapidinho Pra que vocês vejam Não vou nem esperar secar não Hoje é quinta-feira Dia 13 a 14 Dia 13 de agosto de 2020 Vou pintar agora Só pra vocês terem uma noçãozinha Mas o ideal é esperar secar Passar um fundo preparador E é isso aí Amigos então tá aí A gente vai fazer as pinturas Pra você bem legal Vamos ver se a gente traz Algumas técnicas Fáceis e lindas Mas olha a perfeição Dessa placa Olha isso Flávio Posso colocar Na minha fachada Posso colocar Na minha varanda Pode tá Então o nosso canal Ensina tudo isso E a gente vai fazer Um aparelho Se Deus quiser Com esse modelo lindo E que o Senhor te abençoe Não se esqueça De se inscrever E vídeo Se Deus quiser Nesse final de semana Tchau 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 Tchau